E aí galera, tudo bem, beleza? Amigual falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente tá aqui na BGS 2013, no segundo dia de evento. E eu tô aqui no stand da Taiwan Excellence. Taiwan Excellence traz várias marcas. Marcas de PC, de hardware, informática, enfim. Muitas dessas marcas que são diretamente de Taiwan. Que tem o Red Quartas, todo time de liderança que vem diretamente de Taiwan. A gente tem na placa aqui atrás, todas as marcas que estão aqui. Basicamente, mostrando seus produtos, os lançamentos, tudo que tem de novidade. Então a gente vai ver que tem ASROP, Gigabyte, ASUS, BenQin, Team Group, Thermaltake, XPG. Só a marca conhecida que a gente tem já no mercado nacional e que vem diretamente também de Taiwan. Tem bastante coisa legal pra gente ver aqui. Então, se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se juntar a essa tranquilidade automática. E é isso aí, cara. Tão lá. Tão galera, chega mais aqui. Uma coisinha legal que tá aparecendo aqui. Tem um PC da Vandinha. Que é a mãozinha e tudo. Aqui o Mulder que fez esse PC. Bonitão. Então galera, a gente tem aqui vários produtos da Team Group, a linha T-Force, de SST, memória RAM. Tudo que tá em alta agora, que é lançamento real e tá rodando no mercado. O PC da Vandinha. Olha aí. A série que foi famosa, né? Detalhes em baixo aqui. Tem um top gigantesco aqui na ponta aqui. E todos os produtos e PCs que a gente tem aqui, eles têm produtos que são lançamentos, tá? São vários PCs Gamers aqui, inclusive aqui de canais do YouTube, meu professor Ramos aqui. Gente, boa. Do loop infinito tá aqui na frente. E a Taiwan Excellence coloca aqui na frente e mostra pra gente o destaque, né? O que que é o destaque de cada máquina. Por exemplo, nesse caso aqui, é o novo gabinete da Thermaltake. Esse Series 500 TGA RGB. Bonito, né? Esse aqui também é um PC do loop infinito. Fizeram esse PC que é meio compacto, né? Também é um destaque da Thermaltake. Produto novo. Dá uma montagem bem diferenciada, né? Que tem um bonitão também. Gostei muito. Olha só, galera. Que da hora. Esses fãs da Thermaltake. Cadê o cabo aí? Magnético aqui também. Com as faces. Olha aí, galera. De face manutenção. Tudo no encaixe rápido. Tem uns contatos na lateral. Plug a fan. Já sai usando. Aí o único cabo que vem do PC alimenta todo o conjunto de fan. Da hora, né? Então tudo isso aí é novidade, tá? Gostei bastante. Vamos ver o que mais tem aí. Bem, galera. Aqui pro fundo tem coisa da Gigabyte Aorus. Aqui a gente tem dois PCs Gamers. Gabinete Aorus. Conjunto também de teclado e mouse. Monitor. Basicamente é completo. Você tapa inteiro. As peças dentro do PC também. Tudo Gigabyte. Aqui do lado, galera. Eu vou dizer que é a parte que eu tenho mais carinho, tá? Notebook Gamer. Aí não tem, né? Isso aqui é, por exemplo, ó. Uma Aorus 17H. Processador Intel. Intel Core i7. 3700H. Intel é de 360 Hz, cara. Olha bem isso aqui. 17.3 polegadas. Olha, isso aqui eu tenho vontade de pedir se eu posso botar na mochila e levar. Ah, é a RTX 4080. Meu Deus, é um canhão, cara. 16GB de R5. Muito da hora. Olha só. Apesar de ser um potente e tudo mais, ele é um pouco até mais discreto na tampa, né? Aí, galera. Olha só. Essa parte de filtro de ar. Olha só o tamanho das entradas de ar aqui. O filtro basicamente é um filtro de poeira que nem de tampa de gabinete aqui em cima, ó. Na parte de baixo do notebook. Cara, com uma 4080, imagina que realmente é o necessário, né? Dá pra ver um pouco aqui dos dois fãs nas laterais. Pra essa entrada de ar embaixo e as saídas de ar nas laterais. Muito bonito. Muito, muito, muito. Aqui do lado a gente tem uma linha mais professional. Uma linha profissional. A linha Aero da Gigabyte, que é realmente pra produção de conteúdo, edição de vídeo, design gráfico, edição de fotos. Depende de um display que mostre melhores cores, seja mais fidedigno a mostragem de cores com o resultado final. Mas o hardware não fica pra trás igual, tá? Ainda o cara vai conseguir jogar e fazer o que bem entender, basicamente. Destaque principal aqui é a tela, ó. Tela de 16 polegadas, resolução 4K, 1 Pantone. Ou seja, ela mostra as cores dessa paleta Pantone X-Ride aqui. Muito da hora. E um tipo também bonito, né? Gosto dessa vibe aqui. Gelatinho, metal. Mais fininho também, né? Olha só. Caramba, olha a entrada de ar aqui. Gostei. Gostei bastante. Mais um que eu tenho vontade de botar na mochila e sair correndo. Bem curtindo, mas não vai dar não. Dá uma cadeia. Vem, galera. Continuando aqui, a gente tem dois monitores da BenQ. Um deles é o monitor Gamer, que tá aqui na lateral, rodando um Forza Horizon. Tentei no meio da água aqui, ó. Acelera. Acelera muito. Tudo novidade, tá, galera? Coisa nova que tá rodando no mercado de mais novo. Por exemplo, esse aqui é o EX2510S, monitor Gamer. Olha só. 24,5 polegadas. Painel IPS. Melhores cores, melhor ângulo de visão. 165 Hz de taxa de atualização. ProSync Premium, HDR. Enfim, é tudo que tem de tecnologia, né? Vou olhar um pouquinho na parte de trás aqui, ó. Vou me enfiar e mexer um pouco também. Bem de metido aqui. Gostei desse pezinho aqui. Acabamento laranja. Tem os ajustes de altura. Azustes de ângulo. E aqui do lado a gente também vai ter um outro monitor agora também voltado mais pra linha profissional, tá? Esse aqui, o pessoal da BenQ, eles me contaram aqui que ele foi desenvolvido também com o Pantone. Ou seja, pra mostrar essa paleta de cores mais vida digna, essa linha de monitor profissional, que seria então o PD2705Q. Muito bom. Então, galera, agora a gente chega numa parte que eu também gosto bastante. Placa-mãe. Tamo vendo mais hardware de novo. Essa aqui é a bancada das Drops. A gente tem bastante Placa-mãe aqui. O principal destaque é aquela roxinha lá, ó. Já vem com uma esquinha aqui. E ela tem 23 conexões aqui no painel. Na parte de trás, 8, 10, 11. Mais as portas USB do painel frontal do gabinete, né? Que vão ter o suporte da Flaca-mãe. Tudo isso? Vou pegar rapidinho ela aqui. Demora de 10, 5. Chipset de 6790. Os Intel Core, mais novos. PCI Express 1.0. 4 conectores M.2 pra PCI Express, né? Da hora. Gostei da pequenininha aqui também, galera. Tem uma ITX aqui pra fazer aqueles mini PC Gamer, mas ela é bem poderosa. X299, né? É, um chipset e um soquete mais influenciado. A linha mais high-end mesmo. E nesse tamanhinho aqui que é mais legal. Da hora, gostei também. A memória soldinha de notebook. E mais esse adaptador. Olha só o adaptador SATA aqui. Legal demais, né? Chegando mais no fim aqui, a gente tem alguns produtos da ASUS. Tem notebook gamer. E tem esse aqui, ó. ProArt. Olha só isso, mano. Boa tarde, olha só. Eu quero entender melhor o que é isso aqui, ó. Vamos ver. PA-169 CDV. Monitor portátil. Ultra HD de resolução. É um monitor portátil que tá conectado nesse ASUS Vivo Brunk aqui. Tem a canetinha. Sensibilidade. Sabe o que pega com a mão? Se eu apoiar a palma da mão, ele não tá pegando, ó. Olha que da hora. Gostei, gostei. Olha lá, hein? Ah, vou ter que meter um Dragon Ball aqui, ó. Ué, doido. Muito da hora. Ele tem alguns controles na lateral. Tem um apoio na parte de trás. Uma construção bem rígida, tá? Dá pra ver que ele é bem largo também, né? Tem aqui, eu diria, um centímetro de espessura. Dá bastante rigidez pra ele. Gostei bastante. A gente tem um screw aqui de comando. Mais uma porta HDMI. Um USB-C que tá sendo usado aqui. Dois USB-Cs. Dá um pra alimentação, provavelmente. O outro pra transmissão de imagem e do touchscreen. Um botão de menu. Isso aqui é um menu convencional de monitor. Já rotaciona também. Vai pegar a rotação automática. Muito bom. Então, galera. Basicamente é isso. O stand já tá em uma excelência. Bastante coisa legal. Então, vem conferir, aproveita. Vem olhar como é que tá. Desenhar também. Discutir o game aí nos PC. Não sei o tipo isso aqui. Dá muita hora. Mas, é isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Não trouxe a comunidade automática. É isso aí. Bye. Tchau. 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 Tchau.